Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Uplink Season. E hoje posso explicar como se joga este Walkie Talkie. Será que estão preparados para este jogo de palavras? Não saiam daí. Bem, explicámos aqui as regras deste jogo. Nada melhor explicarmos o conceito de estar por trás de Walkie Talkie, um jogo original da editora DeVir, criado pela dupla de autores que nos trouxe de Red Cathedral, onde vamos aqui associar letras a cores para formar então palavras aceites por este grupo. É um jogo extremamente rápido, onde adicionamos 30 segundos por cada jogador, com setup e regras bastante simples, como vamos ver já de seguida. Primeiro, se vão jogar em português, devem então retirar as cartas com a letra C, este N com TIL e estes dois IS, que tenham então o verso com o fundo preto. Devemos depois dividir as cartas em dois baralhos, sendo que um será o das letras e o outro é voltado, pois irá representar as cores. Juntamos e baralhamos muito bem os dois baralhos, colocando depois em cima da mesa uma carta com uma letra e uma carta com uma cor. Entregam-se a cada jogador seis cartas e deverão colocar num cronómetro 30 segundos por cada jogador, tendo então com isto o setup terminado. Preparação bastante simples e as regras também vão ser, uma vez que os jogadores devem então associar letras a cores para formar palavras. Antes de explicar as regras, vou-vos lançar este desafio. O que é que associariam a um D e à cor roxa? Vão pensando enquanto eu explico as regras, porque no final vou-vos dar o meu palpite. Até já! Olhando para a minha mão, eu podia então escolher, por exemplo, o A, jogar aqui e dizer a palavra amor. E porquê? Porque para mim o amor está associado à cor vermelha. Mas, por exemplo, com o que está, também poderia jogar o azul e dizer gota, porque para mim as gotas de água, gotas de chuva, são azuis. Como disse, o objetivo é os jogadores livrarem-se das cartas que têm na sua mão, sendo que todos, em simultâneo, estarão então a tentar descartar as suas cartas. Pergunto a vocês, há associações erradas? Talvez, mas isso será o grupo a decidir. Porque, imaginem, eu poderia jogar este M e dizer mirtilo. Os mirtilos não são bem azuis, até são mais associados aos roxos, mas até podia ser algo que o grupo aceitasse. E se sim, seria considerado uma resposta certa. Uma partida do walkie-talkie pode então terminar de duas formas distintas. Primeira, os jogadores conseguirem livrar-se de todas as suas cartas antes de terminar o tempo. Segunda, e aquela que provavelmente mais vai acontecer, é o tempo terminar. Quando o jogo termina, os jogadores devem então olhar para as cartas que jogaram, devem voltá-las todas para a face de letra e contar o número de estrelas que aqui estão presentes. Neste caso, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o que significa que existem aqui 8 pontos. Contudo, é necessário sempre retirar um ponto por cada carta que os jogadores ainda tenham na mão. Neste caso, existem 1, 2, 3, 4, 5 cartas e, portanto, aos 8 pontos, retiramos 5, ficando então esta partida com um total de 3 pontos, que tenho que já dizer que é muito, muito bom. Ok? Depois de somados os pontos, não existem nem vencedores, nem vencidos. Aquilo que vocês vão tentar perceber é se, à medida que os jogos forem passando, vocês conseguem ou não superar a vossa própria pontuação. Resta apenas dizer que, se a qualquer momento se sentirem bastante bloqueados, o que certamente vai acontecer, podem então fazer uma de duas ações para mudar um pouco as regras deste jogo. Vejam lá quais são. A qualquer momento do jogo, se o jogador perceber que está bloqueado ou está sem ideias, poderá fazer uma de duas ações. Dizer recebido, e aí todos em simultâneo deverão voltar a sua mão, ficando então com novas letras e novas cores à sua frente, mas também poderão optar por outra solução, que é dizer câmbio. E aí passam as suas cartas para o jogador que está à sua esquerda e recebem então novas cartas do jogador que está à sua direita, continuando a partida a decorrer. Depois de somados todos os pontos, podem então apontá-los no verso do manual de regras e ir comparando a vossa pontuação com as diferentes jogadas que forem então fazendo. É esta então a nossa explicação deste walkie-talkie e, antes de passar aos comentários finais, tenho a relembrar esta pista. Chegaram a alguma conclusão? Não se esqueçam de partilhar aqui em baixo nos comentários, sendo que eu diria doninha. E porquê? Porque associo sempre as doninhas a um efeito mais roxo. Por que será? Talvez veneno? Não sei. E depois fica a interpretação de cada um. Como já sabem, podem sempre consultar a nossa review a este jogo nos vídeos relacionados. Eu espero para vocês no próximo vídeo. Obrigado. Até lá.